Seja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse, eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse em particular, felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da Salvação. Glória a vós Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Francisco Xavier. Este grande homem que viveu no século XVI, era de uma família com grandes posses, um homem já enquanto jovem muito inteligente, a família investiu nos seus estudos, ele então se tornou depois professor de filosofia e ali numa de suas aulas ele encontrou um outro grande santo, que estava ali depois de sua conversão estudando a filosofia para poder estudar também a teologia, ele encontra então São Francisco, Santo Inácio de Loyola. E São Francisco Xavier foi ele então convivendo com Santo Inácio, descobriu que Santo Inácio tinha o desejo de fundar uma companhia que pudesse evangelizar o mundo e isso atraiu a alma deste grande santo, que abandonou tudo a sua carreira, abandonou os estudos, abandonou a faculdade, para poder seguir e evangelizar, seguindo os passos de Santo Inácio de Loyola. Foram grandes amigos, dois grandes santos, que difundiram o evangelho por todo o mundo. São Francisco Xavier é o patrono dos missionários, porque lá em uma, por mandato do rei, precisavam que evangelizassem as índias, então o rei decreta lá junto com Santo Inácio que alguns jesuítas iriam evangelizar aquele continente. E quando vão para as índias, São Francisco Xavier vai junto com eles naquele navio, durou quase que um ano a viagem, muito difícil, chegando nas índias, ele evangeliza, depois segue para o Japão e vai morrer na China por conta da sua vida desgastada e devotada a Deus. Ali nós vemos na imagem de São Francisco Xavier, um homem que não teve medo, um homem que mesmo diante das circunstâncias sabia o que tinha visto, sabia o que tinha tocado, sabia o que era a sua fé e por isso evangelizou. É isso que nós também somos chamados, a levar ao povo, levar ao mundo a presença deste Deus que nós podemos tocar, deste Deus que nós podemos ver, deste Deus que nós podemos adorar hoje na Santíssima Eucaristia. Quantos e quantas que não conseguem, que não compreendem, que não têm fé, que vivem afastados de Deus e que não conseguem vê-lo. É isso que nós ouvimos, inclusive no Evangelho, Jesus dizendo aos discípulos, e ali ele disse em particular, vai dizer o texto, Felizes os olhos que veem o que vós vedes, porque eu vos digo muitos profetas e reis, quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ouvir. Ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Também nós somos chamados hoje em particular por Deus, que chama a nossa atenção, dizendo que somos felizes, bem-aventurados, porque vemos o que vemos. Vemos nosso Senhor presente na Santíssima Eucaristia, vemos a igreja, vemos o chamado de Deus na nossa vida para sermos santos, através da vida de tantos outros santos. O problema é que muitas vezes, mesmo vendo todos esses sinais, somos ainda como aqueles que não querem ver. Somos ainda um coração duro, que não quer escutar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Somos ainda um coração insensível, que não quer se doar e se entregar para as coisas de Deus. Quer, sim, viver uma vida de fé, desde que esta vida não lhe comprometa, não lhe cause muitos trabalhos, não lhe dê tantos cansaços. Quantas vezes é assim que nós vivemos? São Francisco Xavier não mediu esforços. Sabia que indo para o Japão, que indo para a China, ele corria risco de vida, porque ali um país que não aceitava os cristãos, que já naquela época perseguia os cristãos, mas mesmo diante de todas as circunstâncias, ele vai fazer a vontade de Deus. Também nós, se ouvimos a Deus, se o vemos na Eucaristia, podemos, somos chamados hoje, a fazer a sua vontade. Mesmo que isto custe, custe o nosso trabalho, custe a nossa saúde, custe a nossa própria vida. Sejamos fiéis ao chamado de Deus, que tenha o seu plano para cada um de nós, para que possamos levar a palavra de Deus ao mundo, àqueles a quem o Senhor ainda não conseguiu alcançar. Que talvez pelo nosso testemunho e exemplo, possam também se converter e ver aquilo que muitos tentaram ver e não viram. Ouvir aqueles que muitos quiseram ouvir e não ouviram. E Nossa Senhora, que viu e ouviu nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos ajudar neste caminho de fé, neste caminho de preparação para o Santo Natal.